Leandro Karnal, na Rádio Bandeirantes, careca de saber. A cinco e vinte e um, professor Karnal, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, Thais, tudo bem, tudo bem com os nossos ouvintes nesse primeiro dia de outono? Opa, é verdade, professor, hoje é dia do solstício de... É, não, na verdade é equinócio. É do equinócio, é do equinócio. Hoje é o dia em que o sol está a pino sobre a nossa cabeça aqui no Trópico de Capricórnio, sabia, Thais? Ah, é? É, porque ele é o seguinte... Sabia que hoje é o dia que tem a noite, o dia tem a mesma duração, não é isso? É, exatamente. Por quê? Para nós aqui, lá no Hemisfério Norte, é o contrário. Lá é o dia mais curto do ano, não é, professor? É. O equinócio de primavera e outono e o solstício de verão e de inverno sempre são datas de transição, são datas que as culturas, por exemplo, celebram, são datas de grande espécie para as nossas culturas, são mudanças, né? Agora, na prática, nós temos duas estações, né? Agora, na Europa, onde há quatro estações infinitas, era um problema do nosso Europa. Ixi, não. Não está dando para ouvir, não está dando para ouvir. Vamos ver se estabilizar. Vamos fazer a ligação com o professor Karnal aqui. Enquanto o professor Karnal volta, eu vou explicar sobre o solstício. É o seguinte, a Terra tem o eixo inclinado, né? Só para lembrar um pouquinho das nossas lições de geografia, quando chega o dia de hoje, é o dia em que o sol está exatamente em cima do trópico de Capricórnio e São Paulo foi construída sobre o trópico de Capricórnio. Vocês podem ver que na rodovia dos bandeirantes, na rodovia dos trabalhadores, tem aquela plaquinha lá, você está sobre o trópico de Capricórnio, né? O que acontece? Esse é o limite máximo do sol, o limite máximo do sol rumo ao hemisfério sul. Depois ele volta de novo, quando no pico do verão e do inverno ele está sobre a linha do Equador e depois ele sobe em direção ao trópico de Câncer. Não, aí sim é o pico do inverno, né? No espaço intermediário são as estações intermediárias, aqui o outono e a primavera. Mas professor, não estamos aqui para falar de geografia, estamos para falar de história, né? É, mas é um tema interessante que eu comecei a dizer depois da ligação. Ficou ruim, quando eu era criança a gente aprendia que na primavera havia flores e no outono havia frutos. Só que eu morava no Brasil e havia flores o ano inteiro e frutos o ano inteiro. Só que os livros tinham inspiração europeia, né? Esse respeito era uma inspiração. Mas essa temperatura que hoje está em São Paulo, um céu mais azul, temperatura mais baixa, ela é muito propícia à civilização, né? Professor, e como a gente se apropria de símbolos de outros climas? Por exemplo, no nosso Natal aqui, toda alegoria é em cima de neve, né? Aquele Papai Noel com casacão vermelho, essa coisa toda. E a gente aqui torrando no calor, né? A minha avó tinha um costume super cafona aqui de colocar flocos de algodão na árvore com melancolia da neve que não ocorria. O Papai Noel, coitado, põe roupa de veludo com bordas de pele branca, comemos pratos pesados. Nós não adaptamos a cultura aos trópicos, né? Nós não adaptamos a esse respeito. Comemoramos a chegada à primavera como se a neve derretesse, como se nós tivéssemos algum problema. Mas isso é parte do nosso europocentrismo. A nossa referência é europeia, né? Nós gostamos dessas ideias e ainda não colocamos no lugar uma ideia... O grande Policarpo Quaresma, a personagem do Lima Barreto, ficou louco e acabou sendo fuzilado de tanto exaltar o Brasil e queria que o tupi-guarani fosse adaptado como língua nacional e assim por diante acabou enlouquecendo e sendo executado no triste fim de Policarpo Quaresma, né? O nacionalismo que a gente invoca às vezes também é uma referência europeia, né? Na verdade, é muito difícil desgrudar dessa matriz europeia, né? Aliás, temos alguns traços de colonização aqui. Quero aproveitar para saber se o senhor sabe, professor. Já que o senhor sabe tudo, o senhor sabe isso também. É o seguinte, havia um fetiche aqui do tempo da minha infância também. A internet ajudou a propalar isso porque a internet, né? As bobagens caminham, que é uma maravilha. Mas é o seguinte, se dizia no meu tempo de garoto que esse Papai Noel vermelho, gorduchinho, é uma invenção da Coca-Cola. Ele ia ser um boneco criado pelo marketing da Coca-Cola. Eu fui ao Museu da Coca-Cola lá em Atlanta, nos Estados Unidos, porque ela surgiu lá. E não tem nenhuma referência a isso. Portanto, eu presumo que não seja verdade, né, professor? É uma verdade parcial, né? Como é que foi isso? O Papai Noel é um bispo, o bispo de Esmirna. E São Nicolau foi transportado para a Itália. Hoje ele está em Bari. O corpo dele está em Bari, na Itália. Uma vez eu entrei com os alunos na Catedral de Bari. Aí eu falei, isso é história verídica, que nós viemos visitar o túmulo do Papai Noel. E o aluno, Papai Noel morreu! Ela ficou tão desolada com isso. Uma determinada representação de bispos é branca, especialmente no centro-sul da Europa. E mais tendente ao verde no norte da Europa, onde a cor celta dominante é o verde. Mas uma campanha da Coca-Cola, ainda no século XIX, representou o Papai Noel todo de vermelho. Isso não era excepcional. Isso já existia em outros lugares. Mas foi a Coca-Cola que popularizou o Papai Noel vermelho. Ela popularizou. Não é exatamente uma invenção, mas a popularização do Papai Noel como símbolo da Coca-Cola, no tempo que a Coca tinha Coca, né? No tempo que a Coca tinha na receita Coca, como refrigerante, estimulante, e que tinha um parentesco à planta Coca. Então, o Papai Noel não é uma invenção da Coca-Cola como vermelho, mas certamente a popularização dele se deu com a Coca-Cola e com o vermelho, que até hoje está associado a Papai Noel. Ou seja, de certa forma, nós acabamos consumindo esse símbolo, dessa campanha, como sendo o símbolo de uma coisa que cria a nossa cultura cristã, o seu rito mais importante, né? As culturas são uma sobreposição, então, por exemplo, de ritos pagãos. A Páscoa é a primeira lua cheia, que cai um domingo após a primeira lua cheia de primavera na Europa. Ela é a data da Páscoa, por isso que é uma festa móvel, porque a lua vai regulando de forma diferente. Então, nós estamos na quaresma, caminhando para a Páscoa em abril. A Páscoa, no mundo inteiro, será uma lua cheia. Sempre será lua cheia na Páscoa. Às vezes, aqui no outono, nesse hemisfério sul, às vezes, na primavera, no hemisfério, mas sempre será lua cheia. São ritos de fertilidade, são ritos de chegada da primavera, no caso da Europa, onde a Páscoa é definida. E essas datas definem as outras datas, como os 40 dias da quaresma, ou o domingo de ramos, que antecede a Páscoa, ou o pentecostes, que vem depois da Páscoa. Então, o calendário, às vezes, tem base lunar. Por exemplo, as datas judaicas, tem base lunar, como a Páscoa é uma data judaica, e é na origem, e às vezes tem data solar, como o Natal. Tudo que é solar é fixo, 25 de dezembro. Tudo que é lunar varia bastante, como a Páscoa todos os anos, ou o carnaval, que tem relação com a Páscoa também. É, para as pessoas perceberem que nós temos dois, pelo menos dois calendários, né? Em vigor. É, nós temos um calendário regular, gregoriano, com 365 dias, mais um bissexto para corrigir o fato que a Terra dá a volta ao redor do Sol num prazo que não é exatamente 365. Temos ainda mais correções nisso, mas lembra que o próprio Papa Gregório teve que saltar 11 dias. Ele passou do dia 4 de outubro para o dia 15 de outubro para corrigir o calendário juliano. Então, isso é sempre um problema calendário, porque é uma convenção. A Revolução Francesa refez o calendário, criou três semanas de dez dias para ficar regular, mudou o nome de tudo, para tirar a base religiosa, passou a chamar de nivoso, brumoso, vendimiário, e aí depois Napoleão restaurou o calendário gregoriano. O calendário é uma coisa interessante, ele torna a vida interessante. Ele cria ciclos, ele cria ritmos, e todo dia fosse segunda-feira, seria difícil. Professor Leandro Karnal, eu estou adorando a conversa, mas quero trazer, Fábio não vai ficar bravo comigo, quero trazer o professor Karnal de volta aqui à terra, ao dia de hoje, Brasil, questões do dia a dia. Professor, como o senhor está vendo essa história da carne, professor? Eu não sei, mas eu comi sushi ontem no jantar. Eu achei mais prudente comer sushi. É isso, né? Eu acho que houve um exagero no anúncio da Polícia Federal. A Polícia Federal cumpre um excelente trabalho, deve ser incentivado e apoiado, é uma coisa muito importante no Brasil, mas eu acho que a maneira de apropriação da notícia e a torná-la pública, deu a crer aos consumidores nacionais e importadores que 100% da carne brasileira em 100% dos frigoríficos e criadores era uma carne adulterada. Na verdade, a proporção do que foi encontrado é pequena comparada com o montante total. Como nós temos muitos interesses em exportações, seria prudente avisar de uma forma um pouco mais matemática e não fazer uma mega operação midiática, como se 100% da carne brasileira estivesse adulterada. A denúncia trouxe à tona um problema do Ministério da Agricultura, que deve dar o selo de inspeção federal, o famoso CIF, trouxe à tona um problema de abatedouros, de criadouros e também de frigoríficos, mas transmitiu ao público uma sensação errada. Se toda a nossa carne fosse contaminada, o Brasil estaria passando muito pior do que passa hoje. Então, a carne não é tão grande desse ponto de vista que foi anunciado como pareceu. Eu acho que isso foi um erro. Agora que a China barrou a importação da nossa carne, agora que a Europa vai começar a barrer, vai começar a barrar, isso dá um problema de médio e longo prazo que vai ter que fazer muita campanha em torno disso. Vamos falar de muitos e muitos Tony Ramos para superar essa imagem. É por isso que a gente tem que ter cuidado, de dar uma dimensão numérica ao problema para não transmitir essa sensação. Mas isso eu acho que foi imprudente. A investigação da polícia é muito boa, só não pode criar alarmismo. Muito bom. Professor Leandro Karnal volta com a gente aqui na quarta-feira no Bastidores do Poder. Professor, até lá. Um beijo. Até lá. Um beijo, professor. Até logo.